Eu vou agora fazer o meu pequeno almoço, estou a fazer aqui dois ovos estrelados e agora vos vou mostrar uma coisa que é bolachas de alvoas com Nutella. Nutella? Não, espera, vocês não perceberam. Eu tenho aqui uma proteína da MyProtein de chocolate avelã. Como todos sabem, a Nutella tem chocolate e avelã. Por isso eu pensei, vou fazer um almoço com o A.I. Não sei se vai ficar bom, vamos ver. O que é que nós precisamos para isso? Vocês precisam de ir ao MyProtein comprar o A.I. e usar os códigos 20x1 ou 25x1. Depois precisamos de uma pequena tigela, pode ser esta, não é pequena mas dá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e no scoop de proteína, está-las ali para dentro, certo? Agora o que vocês têm que fazer é ir adicionando água aos poucos e mexendo para ela ficar não líquida, mas sim assim como a textura de musa. Eu vou-vos mostrar. Temos que adicionar aos pouquinhos a água. Pode ser logo tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos. Mexer. Já está a cheirar a Nutella, já está a cheirar a Nutella. Só que não, só que não. Uma vez já fiz isto com a proteína de chocolate, mas não era esta davelã. Esta aqui é não boa, esta proteína davelã. Não era esta a textura que tem que ter. Vou buscar aqui a manteiga de amendoim. Damos aqui umas 20 gramas. Isto também vai dar mais textura, né? Mais consistência à mousse. 20 gramas. Agora, só misturar. Manteiga de amendoim com a mousse. Está aqui a nossa mousse, a nossa Nutella, proteica. E agora, meto isto em cima das bolachas de arroz. Agora, Toguro, peço desculpa, mano. Tive de roubar 5 bolachas. Basta de arroz e fica, ó, uma maravilha. E este vai ser o meu pequenão mousse 2. E está a mim em pré-treino, porque eu vou treinar hoje cedo. 5 bolachas de arroz, Nutella, proteica, tal. 2 ovos estrelados e aquele cafezinho gostoso. Hoje vai ser dia de perna. O Toguro não se disse bem, porque acho que ele ainda está a dormir, mas ele disse que vinha, por isso vamos lá ver. Em princípio vai ser treino de perna na caverna, naquele ginásio que nós fomos ver, que é mesmo a caverna, aquilo. Tem máquinas altamente. Bem-vindos à caverna. Este é o ginásio que nós fomos treinando outra vez. Ginásio mesmo top. Isto é um ginásio privado, não está aberto ao público. E hoje vai ser um dia de perna. Aqueles lixados. Vamos começar talvez com esta menina aqui. Ainda não sei. Eu vou seguir o treino de Francisco, ele é que vai dizer o treino. Vamos lá ver quem que vomita primeiro hoje. Eu não me costumo vomitar no treino de pernas, nunca vomitei por acaso, já me senti muito mal. Nunca vomitei, por isso não é hoje que vou vomitar. Porque hoje estou pronto, mano. Vavia lima-mão de estrelas mesmo lá. Tom, por isso vamos lá começar o treino. Quando eu digo que isto é uma caverna, isto é mesmo uma caverna. Olhem ali a rede. Sem rede. Isto aqui apanha zero rede. Quando eu digo que isto é uma caverna, isto é mesmo uma caverna. Olhem aqui o balneário. Aqui é o balneário, malta, mesmo à old school. Temos aqui, ó, banheiro e tal. Isto é mesmo old school. Eu não sou muito alto, eu tenho 1,75m, tu quase é o teu cabeça no dedo. Está mesmo um porreiro isto aqui, mano. Isto aqui, uma cenha assim privada só para os atletas do coach. É brutal, é brutal. Que me deram a meter assim um espacinho deste para eu treinar. Vou agora preparar aqui o meu intratreino. O que que eu uso no intratreino, Bruno? Uso dextrina, hidratos de carbono. Uso também BCAs e EAs. 20g de dextrina, 15g de BCAs. Durante o meu treino, já sabem se quiser algum produto da MyProtein. Seja proteína, acessórios de treino, glutamina, TCA, seja o que for, podem usar os meus códigos. Vai ser eu tomar o fio para o treino de perna e vamos lá ver como é corre. Hoje temos que seguir aqui com as meninas inchadas. Vamos lá representar, porque nas pernas dou-lhe bem. Eles pensam que não, mas eu dou-lhe bem nas pernas. Por isso, hoje temos que representar. Eu vou fazer aqui o treino do nosso amigo Francisco. Onde é que vai ir? É só, vamos sair treinar a perna, forte. Vamos agora a aquecer. E aí, teu goro? Pronto, mano? Não é igual a máquina, não é? Não fiz? Ah, não. É diferente, porque esta máquina aqui, a própria base dela, ela mexe conforme ao seu dano de exercício. É totalmente diferente do que parece que eu tenho lá no ginásio. Vamos lá então, vamos a aquecer. Para a série número 1, para cá, assim mesmo. Quantas rotições é que fazes? 25 com esse peso. Vamos a ver onde eu mexo, a perna. Vamos a ver. Sim. Bora. Mais devagar, mais devagar. Isso. Bora. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Isso. E aí? Não. Bora. Bora. Tirou. Seiga. Bora. Isso. Vamos Vamos Isso Isso Certo! Yeah! Tá, tá teu! Bora! Liga! Aqui, aqui! Sem pressa, sem pressa! Isso! Porça aqui! Bora! Certo! Bora! Quatro! Amor! Sente cansado! Mais um! Mais um! Isso! Tá bem? Estás bem? Mais ou menos! Tô dando! Tô dando! Tô dando! Sofa! Não! Não! Para! Não! 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 Vamos! Continua! Vai! Pum! Não! Aqui é a ideia! Neste exercício aqui! Um meio diferente, né? Se lá que parece! Uma pressa mais tradicional! O que fizemos ao início! É! 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 E agora, comos os pés cá pra cima! Assim! Não deixemos tanto! Mais peste! Não é preciso descer tanto! Mas, isso que são! Sentimos! Com a série de 2 a 15! Aqui! Solte! Aqui! Deixe daqui! Sim! Colça! Olha! Vamos fazer agora! Pode pôr mais, olha a oscilação do joelho dele, olha o que o Marcelo Moraes disse, você tá treinando numa máquina diferente, um estímulo diferente, pessoas diferentes, então você tem que ter por calma, não adianta meter carga ali e fazer tudo errado, e amanhã não conseguir levantar da cama, então estamos pegando uma intensidade até acima do limite, pelo fato de não conhecer a máquina, coisa nova, academia nova, treino novo. Um treino de perna não precisa ter agachamento, como estamos aqui a comprovar. Basta me dar assim umas coisas, fazer mais refeições, mais sérias. Não deixas tanto, ok? Puxas aqui, sentes a tanto, sentes a tanto. Aqui, 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 isso, isso, bora. Innova. Start. Aí que consegues ter que buscar um ângulo diferente? Tipo, tipo, é muito diferente. Tem que ficar mais... É mais para cima. A outra, eu sinto mais aqui, mais a ver, nesta, assim, mais para cima. A ideia desta máquina é, estamos ao pé e das costas, as costas têm que ganhar para trás um bocadinho. Exatamente. Comentos mais esta parte. Bez e frango, não é? Old school. Primeira vez que vou fazer este exercício. Vamos lá ver. Se posiciona, chega-te para trás. Tanto não. Um bocadinho mais. Tá bom. Controla o peso para baixo, sempre. Segura-te para baixo. Segura-te para baixo. Isso, patinou, patinou. Vai, vai, vai. Vai, já dá, bora. Patinou, patinou. Vou. Está a 60. Está a 60. Acho que estão 6 bolachas de 10, não é? Cada um é de 10. Bora, contra a latida. Tira outra, tira outra. Tira outra, tira outra. Tira outra, tira outra. Tira outra, tira outra. É normal. Também já estás com o músculo cansado. Vai, mais 10, bora. 3. 3. Bora. Bora, mais 3, bora. Bora, uma. 2, bora. Tira uma, não é? Tira uma só. Sim. Pode expressar, mas só. Bora, dá muito. Bora, mais. Bora, mais. Bora, puxa, puxa. Bora. 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 Isso. Mais, mais, mais. Isso. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem que dar mais, dá mais. Isso. Bora, bora, bora. Tem um fim, tem um fim, tem um fim. Isso. Boa. Então, o que é que estás a achar? Estás a achar muito bom. Bom, já que é sempre, já podemos treinar perna, não é? E eles já iam para casa, irmão. Acordo eles a falar sério. Tá bom. Fica bem, irmão. Agora já é a mim, não é? É, agora já é. Ó, após, né? É, agora já é, agora já é, agora já é. É, agora já é, agora já é, agora já é, agora já é. Vemos agora aqui o Colombo, vamos fazer aqui o nosso pós-treino, já ouviu o meu batido de proteína. O que é que vamos comer? Uma pizza. Vamos ao Mr. Pizza. Pizza, ao Mr. Pizza, pizza de meio metro. Não, estou a brincar. Mas apetece fazer assim com ele? Não, não, vou comer normal. Tenho aqui a comida, vou ter que a comer. Tem aquele tipo que nós fomos comer de outra vez, se eu pedir para meterem, tipo, numa caixa, assim para levar as duas fases. Dá, 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 dá. Assim levo também para comer durante o caminho. Porque eu não cheguei a fazer a comida, já acordei um bocado tarde para acordar às 10, acordei já era midi e tal. Tenho aqui almoço, arranjei as cenas, viemos treinar, já não vou ter tempo, já são 6h30, e eu tenho comboio às 8h. Por isso já não vai dar tempo para cozinhar, vou levar a comida assim congelada, dando tudo. Sabe? Consegui levar daqui, fixe, levo um taparazito de arroz e frango, top, que é o que eu vou comer agora, vai ser arroz e frango. Então é isso, vamos lá comer. Vemos aqui a La Farrila, que eles aqui fazem um arroz e um frango espetacular. Quando nós vemos outra vez, quando vemos que é o Colombo, eu pedi dois menus, pedi um para comer agora, pedi um para levar também, arroz, frango e feijão. Não é bem gostar no plano, mas é comida limpa, é isso que interessa. E é isso, agora temos aqui esta ceninha, e quando isto começar a pitar, quer dizer que os menus estão prontos. Eu e o Toguro vamos comer o mesmo, e o nosso amigo Francisco aqui está com a mermitinha dele, porque ele tinha trazido a comida dele, e o vermelho, arrozinha, casninha vermelha, simples, básico, e é isso, agora é só esperar. Como podem ver, já está a pitar, vamos lá buscar então o menu. Tentar não fazer asneira, consegui trazer isto sem virar, espetar. Pessoal, olhem só aqui, eu pedi para levar, olhem só, altamente. Frango com os hormônios, arrozinho, feijão, onde é o frango? Não tem proteína, meu? Está errado, está não? Vou tequilá, então não esquecem-se da proteína. Estava tão bonito, não estava? Esquecem-se do frango, meu. Ela estava feita à carne, só que o homem esqueceu-se de mudar o Tupperware. Pronto, aqui temos o franguinho, o arroz e o feijão, dá para comer no comboio, top. Prontos para voltar para o Porto, está gordo? É isso aí, espero que você venha quarta aí, vamos fazer um encontro de inscritos aí. Em princípio, venho quarta-feira para aqui outra vez, trago o meu primo, se ele quiser vir, ele vai fazer um encontro lá no Colombo, né? Espero que você venha aí para a gente ir. Ah, eu vou vir. Venha terça-feira à noite, faz um treino, a domingo tem outro treino. Dessa quarta tem um treino à tarde, antes do encontro. Vai embora quarta ou quinta de manhã, não sei. É isso. Olha, obrigadão por tudo, obrigadão pela sua vida. E o Brasil também, minha casa está aberta lá em São Paulo, nós mandem, tamo junto. Conhecer Xbox, Filipe Franck, e o pessoal todo lapisado lá. Eu acompanho toda a gente lá da MTV, toda a gente. Sai em conversar com a gente, e vai sair um vídeo da MTV também, se você quiser. É isso, tamo junto. Até a próxima, mano. Para vocês que eu já despedi de ti aqui, mano, porque são 53, e eu tenho comboio às 8. Olha, obrigadão por tudo, obrigadão e pelo ginásio, foi um prazer conhecer-te. E para a semana fazermos mais um treininho, o seu cabrinho, fazermos um treininho. Então é isso, olha, grande abraço, fica bem, mano. Grande abraço, hein? Tem que sair à pressa, pessoal, porque daqui a 5 minutos, tem que estar tanto comboio só. É só. Sim, vocês estão a ver bem. Eu entrei no comboio às 59. Espero que seja este, e eu nem sei qual é que é o meu lugar. Vou-me encostar aqui no cantinho, e ver qual é que é o meu lugar. Eu vim a correr desde lá, entrada até aqui, no São Paiké. Uns 150 metros, na boa. Com este peço atrás de mim, com as pernas quase a dar queimbra. Com 85kg em cima, mais esta mala, mais as pernas, que treinei para na Ues, não foi fácil. Mas cheguei a tempo, isso é o que interessa. 8 horas e a porta acabou de fechar. Oh meu Deus, que sorte. Estamos nós novamente no Portos, parece que já choveu bastante aqui. E vamos agora para casa, que eu vou comer, estou com muito graça. Parece que alguém foi esperto, e trouxe um menu a mais, lá do Colombo, para comer em casa. Sim, porque eu não tenho comida nenhuma, amanhã eu vou ter que ir às compras. Já estou em casa, pessoal, vou agora comer isto. E melhor do que ter comida já aquecida, é isto aqui. Oh yeah, my protein. Não sei o que é que é isto. Isto são duas caveadas que me mandei vir para o treino, por isso vamos ver como é que são. Ora bem, vamos lá ver, aqui estão elas, uma caveada, vermelhinha, para treinar, e a outra azul. Aqui está a caveada, a maltinha, esta é daquelas caveadas, um bocado vou para mostrar os mamilos, pelo que eu estou a ver, porque ó, mamilo. Pessoal, vamos chegando por aqui por este vlog, eu espero que vocês tenham gostado, já sabem, se gostaram, deixem aquele, bisapazulo, e inscrevam-se no canal se não for inscrito, já ativem um sininho para receber notificações, se quiserem algum produto da MyProte, já sabem, 20 por 1, 20% de desconto, 25 por 1, 25% de desconto na primeira compra. E é isso, vemos-nos numa próxima, um grande abraço, fiquem bem! E é isso, vemos-nos numa próxima, um grande abraço, fiquem bem!